Tênis ultraleve com 290 gramas e com drop de 9,5 milímetros. Possui pisada neutra e estrutura ideal para corrida e treinos regulares. O cabedal é em tecido com tecnologia 53D, com pontos vazados permitindo a passagem de ar. Palmilha anatômica, que se ajusta ao formato do pé. Solado em eva, que é leve e durável e pontos refletivos estratégicos para maior segurança em práticas esportivas em ambientes de baixa luminosidade. Passador superior de ilhós metalizado com cadarço para ajuste perfeito ao pé. O valor pode variar entre R$ 429,99 a R$ 499,99.